E aí legião, curta e tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. Lembrando, se você tem uma foto, vídeo, relato ou algo que remeta ao mundo sobrenatural, não nos deixe de nos enviar. Nosso e-mail é scrivencontato.com e espero seu contato lá. E aqui no canal estamos com a série, que vocês com certeza estão gostando bastante, onde eu mostro registros do sobrenatural em vídeo, onde vocês podem dar suas opiniões se os vídeos são reais ou não. Muitos deles com certeza eu acredito que sejam reais, mas todos eles nos deixam intrigados de que o mundo sobrenatural está todo o tempo à nossa volta, até mesmo ainda a sua agora. E aqui irei mostrar para vocês outros 5 vídeos que captaram algo que vai te meter medo. E aí E aí E aí E aí E aí Investigadores sobrenaturais afirmam ter filmado o espírito de uma criança nos corredores de uma antiga mansão abandonada. E o vídeo mostra a aparência fantasmagórica de um menino ou menina em um corredor. Os pesquisadores só viram a misteriosa presença depois de rever os vídeos. Observem as imagens. Daniele Hyde, de 21 anos, e Savannah Brown, de 23, gravaram um filme. O que parece ser o fantasma de uma jovem mulher carregando uma cesta no Palácio Trion, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que é conhecido por ser realmente assombrado. E o casal acredita que a figura poderia ser o espírito de um servo que morreu em um incêndio no palácio em 1798, que começou no armazém e destruiu grande parte do prédio. Mandi Benhan, assistiu a televisão em casa quando começou a escutar algo como se fosse o chão. do choro de uma criança, assim ela começou a gravar e acabou filmando algo fantasmagórico passando na frente dela. Tchau, tchau. O policial Carl Romero ficou sem palavras ao observar uma misteriosa figura branca se movendo lentamente pela porta de saída dos monitores de segurança, como você vai poder ver nas imagens. A figura anda ao longo do perímetro externo da cerca antes de desaparecer, o que torna essa história realmente impressionante porque ela foi informada por um policial. Além disso, segundo ele, nenhum humano ou animal pode acessar aquela área. Observe as imagens. As imagens. Amém. Filmes relacionados com exorcismo, como o exorcista, o clássico, o exorcismo de Emily Rose, cativam audiências no mundo todo. Mas a pergunta que todos nós fazemos é, podemos realmente ser vítimas de uma possessão demoníaca? E aqui é um vídeo realmente intrigante e assustador ao mesmo tempo. Imagine você aí pai, ou mãe, ou até mesmo filho, você contrata uma empregada e de repente começa a notar algumas coisas estranhas e coloca uma câmera em sua casa. Quando você volta para assistir as imagens, você observa isso. E quando foi indagada por Akira, ela disse que estaria sendo atormentada por demônios. Aplausos 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 Qual desses vídeos te deixou mais intrigado? Deixem suas opiniões aqui nos comentários pois elas são muito importantes para nós. Se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube. Eu deixei o link para o nosso Instagram aí nos comentários. Nos sigam lá onde eu sempre posto coisas relacionadas ao sobrenatural e mistério. E até o próximo caso oculto.